O primeiro caso de hoje foi uma mamoplastia de aumento, juntamente com mini-abdominoplastia e lipoaspiração da região abdominal anterior. Um caso de uma paciente que oscilou um pouco de peso durante a gestação e ficou com algum excesso de pele na região abdominal anterior. Não foi necessária toda a restricção de pele abaixo do umbigo. Então, foi uma cirurgia relativamente rápida e a paciente está muito bem. A segunda cirurgia foi uma lipoabdominoplastia, quer dizer, lipoaspiração de toda a região abdominal anterior, sutura dos músculos retoabdominais e retirada do excesso de pele que se localiza abaixo da cicatriz umbilical. Uma cirurgia mais extensa, que foi usada em todos os métodos preventivos de trombose venosa profunda, a paciente passa muito bem e ficará sob os cuidados da nossa equipe. De clínica só teve.